No contexto da década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável de 2021 a 2030, a entrevista 192 do programa Vozes dos Biomas trata hoje dos principais pontos do relatório sobre o Estado dos Oceanos 2024 da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. Nosso convidado é Ronaldo Adriano Cristofoletti, mestre em Biologia Comparada e doutor em Zootecnia. O pesquisador é docente do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, campus Baixada Santista e coordenador do programa Maré da Ciência na instituição. Ele nos explica as principais mensagens da publicação e traz um enfoque sobre a realidade brasileira. Cristofoletti é o único brasileiro entre cerca de 100 cientistas que integram a iniciativa. Também secretário executivo da Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica e presidente do Grupo Mundial de Especialistas em Cultura Oceânica. Professor Cristofoletti, seja bem-vindo. Obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. Por favor, para começar nosso bate-papo, nos conte quais são as principais mensagens do relatório sobre o Estado dos Oceanos da Unesco. O relatório fez uma avaliação sobre o estado do oceano e sobre o que nós temos de conhecimento, tanto sintetizando até coisas que já se sabiam como o que tinha novo. E aí ele mostra, talvez em sua maior parte, algo que não nos é legal, que o oceano está muito sobrecarregado. Então, que a gente tem um oceano muito quente, então a gente teve um aumento de temperatura muito grande nos últimos 20 anos. E mais importante ainda de perceber, nos últimos 20 anos a taxa desse aumento, ela dobrou. E isso significa que ele está aquecendo cada vez mais rápido. E isso leva a um dado que a gente tem visto, e aí o relatório comprovou também que ano passado foi o ano mais quente, não só da temperatura do ar, mas da temperatura do oceano. E aí a gente está falando de temperaturas de quase meio grau ou mais acima da média. Imagina todo mundo quando vai esquentar a água ou o café, o tempo que leva para esquentar uma canequinha d'água. Imagina esquentar o oceano meio grau, o que nós estamos falando em termos de energia, de gases, de luz solar. Ele mostrou mais acidificação do oceano, ou seja, ele vai ficando cada vez mais ácido, por conta da questão dos gases. O gás carbônico, quando é absorvido, então viram ácidos no oceano. E isso gera um problema para os animais, para as algas no oceano, que por sua vez ainda vão gerar um problema para a cadeia trófica, em instância última, para nós. Ele mostrou problemas de poluição de forma ampla, então o aumento do plástico, o aumento de outros poluentes, e os impactos disso na biodiversidade. Ou seja, um relatório que foi nos trazendo um botão bastante alerta de dizer, olha, aquele que cobre 70% desse planeta está com vários impactos. e alguns muito fortes, como esse que eu tenho chamado de um oceano febril, que é há 16 meses o oceano está com a sua temperatura acima da média, e muito mais do que era antes. Então significa realmente, é isso, é febre. Se a gente comparar com a temperatura do corpo humano, é o oceano estar com febre. Agora, o que o relatório trouxe de um alento, e até para nós brasileiros, enquanto a gente vai olhando a questão de poluição, do clima, da biodiversidade no oceano, também teve um capítulo que foi buscar entender e como é que estão as ações do que a gente chama da cultura oceânica, que é como a sociedade está entendendo essa sua relação com o oceano, como a sociedade está entendendo que são as nossas ações que impactam o oceano. Então eu discuti a relação. É um tema muito novo, é um tema que tem crescido nas últimas duas décadas, especialmente nesses últimos cinco anos, e no levantamento feito pela Unesco, pelas suas bases de dados oficiais, o Brasil é o país que tem o maior número de projetos em cultura oceânica no mundo. Então o Brasil é um líder mundial nessa temática, ele já aparecia no último relatório como o décimo segundo em produção científica no tema de cultura oceânica, sendo o primeiro do sul global, dos países mais pobres. E agora nesse relatório isso foi avaliado como ações, projetos, né? Ou seja, o que está sendo feito, que tem registro na Unesco, claro, muita coisa é feita sem registro, e aí, dentre os registrados, o Brasil é um país líder. Ou seja, a gente começa a ver mundialmente crescendo muito o número de ações e discussões para engajar a sociedade, e o Brasil liderando esse processo. Então essas questões são muito bacanas também de se pensar, porque elas são parte da solução do problema. E, professor, quando a gente volta os olhos aqui para o Brasil, o que você poderia dizer, como é que está a nossa saúde oceânica, na nossa costa, o ecossistema costeiro brasileiro? Olha, o Brasil tem as maiores linhas de costa do mundo, e uma riquíssima biodiversidade, porque além de ser uma linha de costa ampla, ela sai dos trópicos e chega lá no Rio Grande do Sul, quase no sub-tropical. Então isso aumenta muito a nossa biodiversidade, porque a gente tem ambientes muito diferentes de tropical para sub-tropical, sub-temperado. Então vamos começar pelo bom. O Brasil tem uma riqueza única, a gente tem sido descoberto os recifes de corais que antes não se sabiam, como o da Foz do Amazonas, que aumenta a biodiversidade, fora tudo que a gente já conhecia da costa do Nordeste, de abróleos, o Brasil tem a maior extensão de manguezais contínuas do mundo, sobrando manguezais que são, talvez, o nosso maior, que ajuda a combater a mudança do clima, porque ele absorve muito carbono, até mais carbono do que as florestas normais, então ele ajuda muito, e o Brasil ainda tem. Então a gente tem um potencial enorme, e não só da biodiversidade, que ajuda nessa saúde do oceano, mas da sócio-biodiversidade, a sócio também sendo da nossa cultura local, da cultura caissara, das músicas, da comida, da relação que tem com o oceano. Então o Brasil é um país riquíssimo. Agora, esse país é um país que tem aproximadamente apenas 50% da nossa população tem coleta de esgoto, e do que é coletado, menos de 10% é tratado como deveria ser. Ou seja, a gente tem 50% da nossa sociedade jogando esgoto puro nas águas, que mesmo que seja do interior, vão pelos rios e vão parar no oceano. E mesmo aquilo que coleta, ele não é tratado e depois é descarregado no oceano. Então a gente tem, o IBGE mostrou recentemente, que 55% dos brasileiros vivem a 100 quilômetros do mar. Para onde vai esse esgoto todo? Não é preciso muito para a gente imaginar. Então a gente tem um oceano que está sendo impactado, a gente tem toda uma questão da exploração, hoje um dos grandes conflitos, a questão da exploração de petróleo, que além de ser e de ir na contramão do que a gente precisa para a mudança do clima, porque a gente tem que usar menos recursos fósseis e passar para a transição energética, boa parte das áreas que buscam explorar, elas estão em áreas de alta biodiversidade marinha. Então isto é um problema. Então a gente ainda assim, nós temos um oceano no Brasil com um potencial enorme, inclusive para a economia, o que a gente chama da economia azul, tudo, todos os tipos de recursos, inclusive financeiros, que o oceano benefícios traz, seja da pesca, seja pelo turismo, porque todo mundo quando vai, agora chega no julho, férias, de inverno, e ainda assim, quem vai para a praia é porque está indo buscar esse oceano. Então o que é um investimento do turismo é economia azul. E a gente tem, então, um potencial grande, mas temos um botão de alerta que precisamos olhar mais para ele. E, professor, em questão assim, em relação aos microplásticos, os plásticos, como é que o senhor diria essa situação? A gente avançou, porque toda vez se fala, a quantidade ainda é muito grande, o que o senhor poderia falar a respeito? Sim, infelizmente, a gente tem muito plástico e microplástico, então pensar que o microplástico já pode sair das nossas próprias roupas na máquina de lavar, ou ele vai vir pela quebra do plástico. Aquela sacola plástica que a gente joga, ela vai demorar centenas de anos, mas ela vai espedaçando, espedaçando e vai ficando um milho e não sai dali. E ele vai ser consumido por algum peixe, por algum organismo. Então, a gente demorou muito para ter os dados realmente que mostrassem esse impacto e é assustador, porque a gente tem ilhas de plástico no oceano e plástico que a gente consegue ver, fora o micro. Já foi encontrado plástico nas zonas mais profundas do oceano que a gente chegou a mais de 2 mil metros de quilômetros de profundidade. Então, assim, plástico em todos os lugares e continua chegando. E ele tem retornado para a nossa vida pela cadeia trófica, fora o que está no ar, né? Mas estudos recentes têm mostrado que, na verdade, todos os sistemas humanos, nosso corpo, já foi detectado em algum momento, em algum lugar do mundo, no plástico, no cérebro, no sangue, na placenta, no leite materno, mais recentemente, que era o que não tinha, era o sistema reprodutor masculino, agora tem nos testículos, no sistema digestivo, no sistema respiratório, em todos os nossos sistemas, nós já temos plástico. Então, a questão do microplástico é muito séria, porque é uma questão de saúde pública. E aí, a gente acha que, quando ele está dentro da água ali no oceano, então, a gente resolveu o problema. Não. A gente precisa realmente incorporar, que não existe... Quando eu falo, eu vou jogar fora alguma coisa, na verdade, a gente está usando um português errado, eu não vou jogar fora, eu vou tirar da frente dos meus olhos essa coisa. Porque se eu coloco ele para fora da minha casa, eu tirei do meu... Eu joguei fora do meu território, mas para este planeta, não existe jogar fora. Ele vai para algum outro lugar do planeta e ele continua no planeta. Então, todo aquele resíduo que a gente gera continua no planeta e são bilhões de pessoas gerando resíduos todo dia, todo minuto, e isso vai se acumulando ao longo dos anos. O que a gente está vendo agora é o quanto já acumulou. E, professor, diante do estado do mundo que a gente se encontra, que é um pouco essa crise tanto humanística, planetária, socioambiental, o que o senhor diria o Acordo de Paris? Porque a gente tem esse contexto agora de chegar a 2030 e a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável é de 2021 a 2030. como é que está o nosso compasso? Estamos indo nessa direção ou não? Olha, eu sempre gosto de olhar o copo meio cheio. Eu acho que nós estamos indo numa direção. A Agenda 2030, o Acordo do Paris, ela nos traz uma direção frente ao desenvolvimento sustentável. É uma nova forma de organização da nossa sociedade que a gente precisa. Isso é claro. Agora, nós estamos avançando mais em alguns temas e muito menos em outros. Então, a década do oceano, no que diz respeito a esse olhar para o oceano, ela tem contribuído já bastante fortemente no seu quarto ano, principalmente na questão da cultura oceânica, que é, então, a gente começa a ver uma sociedade mais engajada, uma sociedade discutindo, uma sociedade querendo entender o relatório, uma sociedade... E aí, isso vai ajudando que a gente construa um cenário mais positivo até 2030 para ter um oceano mais limpo, um oceano saudável, preditivo, que são os objetivos da década do oceano. Agora, em alguns temas, como o Acordo de Paris especificamente, aqui nós temos um desafio. Então, o Acordo de Paris, ele é aquele acordo que foi feito em 2015, onde, se sabendo sobre todas as questões da mudança do clima que a ciência já mostrava, já se tinha uma previsão de futuro e dizia, precisamos fazer a transição energética, precisamos menos gases de efeito estufa, mais energia renovável, porque, senão, o aquecimento do ar, do oceano, o derretimento do gelo nos polos que aumentam o volume do oceano e impactam as cidades costeiras é cada vez maior. E o que ocorreu é que, depois de longas discussões, um acordo mundial desse, não é fácil com todos os países, e depois de amplíssimas discussões e haver um acordo onde cada país assumia compromissos de baixar a sua taxa de emissão, ano passado, oito anos depois, em 2023, na COP, que é o maior evento de clima, que ocorre todo ano e que, inclusive, se acompanha como estão indo os andamentos da Folha de Paris, nenhum país do mundo tinha cumprido as suas metas para os primeiros sete anos. Pelo contrário, alguns países tinham andado para trás, ao invés de diminuir, estavam aumentando as suas emissões. Então, isto é gravíssimo. Porque o Acordo de Paris, ele não é um acordo de boteco entre amigos, ele é um acordo de todos para todos, para que a gente tenha um planeta melhor para todo mundo. Então, se isso não for realmente cumprido num prazo exíguo, nós vamos ter problemas. Todos nós temos visto, sentido, literalmente, na pele, infelizmente, o quanto o clima está mudando. Dias, cada vez mais frequente, dias de calor extremo, chuvas extremas, entre tantos eventos, vamos olhar o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, ainda está acontecendo. Então, não é mais algo do futuro, a mudança do clima, ela está aí presente. Aliás, ela já está um tempo presente na nossa vida, mas ela era mais difícil entender. Agora, não tem uma semana que a gente não liga a televisão e tenha um desastre climático. Então, nós vamos ter que, é difícil, mas nós vamos ter que entender que esse é o nosso novo normal e entender como é que nós podemos mudar o nosso comportamento para melhorar a nossa vida nesse novo normal. E, professor, com relação a estoque pesqueiro, segurança alimentar, o que a gente pode falar a respeito, que é uma preocupação grande com o aumento da população mundial e também da população costeira, sobrevivência desses pescadores artesanais, povos tradicionais. Exato. Quando a gente pensa na segurança alimentar, ou seja, que todo mundo tem o mínimo para comer, vem um tópico, uma relação muito clara com o oceano e de duas formas. A primeira dela é aqueles alimentos que vêm diretamente do oceano, como a pesca. E ela nos traz vários problemas. Por quê? Várias questões a refletir, vários conflitos, vamos dizer, não são problemas. Que é, primeiro, se a gente pensa o quilo na que a gente já pesca, nós temos uma pesca, vários tipos de conflito. Por quê? A gente tem a pesca artesanal, a pesca de pequena escala, que é feita pelas famílias e comunidades que vivem no litoral há tempo. E essa pesca tem sido muito impactada pela pesca industrial. Os grandes navios que têm muito dinheiro, muito poder, e que fazem uma pesca que retiram toneladas do peixe. Isso gera um desbalanço próximo à zona costeira e prejudica aquelas comunidades tradicionais que vivem de uma pesca artesanal. Então, esse já é um primeiro grande conflito que a gente tem. Segundo, se a gente pensa mais na zona próximo à costa, e quando eu digo próximo aqui, estou falando de algumas, até quilômetros, para dentro do mar. Mas, assim, é próximo se a gente pensa no tamanho do oceano. Quando a gente pensa nessa área, que é a área que principalmente a pesca artesanal pode atuar, porque eles têm um barquinho de menor força, essa é a área que recebe todos os nossos poluentes, então, tende a impactar esses recursos pesqueiros, e é a área que é mais aquecida com a mudança do clima, porque a água é mais rasa, então, aquece mais. Então, a gente já começa a ver que já tem dados que mostram que os estoques pesqueiros estão migrando para outras áreas mais distantes da costa. Então, isso gera um problema de insegurança alimentar para aquela comunidade que vive de pegar aquele peixe, que acorda cinco horas da manhã e vai para o mar para pescar ou ao que vai comer no almoço. E, de repente, ela tem menos peixe para pescar. Quando ela encontra, esse peixe está contaminado, porque a gente jogou muito poluente na água. Então, a gente começa a ter aí uma série de questões, e aqui, usando o peixe como exemplo, tem vários outros organismos, e com o aquecimento do oceano, a gente vê que esses estoques pesqueiros vão desbalanceando, então, ele é um botão de alerta. Mas vai para além na questão da segurança alimentar. O oceano é quem regula o clima. Ele evapora a água, e a maior parte da água que vai para a atmosfera. Ele que regula a temperatura e as massas d'á, o fluxo de ventos. E, quando ele não está bem, desregula o ciclo de chuva. Novamente, olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e vamos atualizar. Olha o que está acontecendo no Pantanal, numa seca. Então, olha os extremos de todos os lados. quando a gente tem eventos de seca ou chuva extrema, ou temperatura extrema, isso afeta todo o agronegócio do interior do país, lá no interior, distante do mar. E ele é afetado por uma alteração climática que tem base no oceano. E se é afetada a produção do agronegócio, de pequeno, de larga escala, isso gera problemas de insegurança alimentar, na verdade, porque são menos recursos alimentícios sendo gerados. E, professor, com relação ao Ninho, a Ninha, que a gente fala muito hoje, que o senhor também citou, a questão do... Eu gostaria que o senhor explicasse essa conjuntura, para ter uma compreensão melhor. O que está acontecendo? E a tendência, o cenário futuro também. Perfeito. Eu acho que, assim, a gente tem que entender que o Ninho e a Ninha... Perdão? O Ninho e a Ninha são processos naturais do nosso mundo. Eles existem. O que significa cada um deles? O El Ninho é o momento onde as águas do Oceano Pacífico, lá do outro lado da América do Sul, elas ficam mais quentes do que o normal, mais quentes do que a média. Isso ocorre de tempos em tempos. A cada... Se eu não me engano, a cada seis anos, isso ocorre. Ok. Esse processo, ele existe. O Laninha, que é o processo que a gente está iniciando agora em julho de 2024, é quando as águas resfriam mais do que o normal. Como o Oceano que regula o clima do planeta, as massas de ar, se, numa região inteira, como o Pacífico, é muito grande, ele está mais quente ou mais baixo, ele altera essas massas de ar, por isso que é o Ninho, em algumas áreas vai chover mais, como é esperado no sul do Brasil, vai ter mais seca no Nordeste, e assim segue. Então, tem um padrão, que eu descrevi aqui de forma geral, mas é, águas do Pacífico, no El Ninho, mais quente, na Laninha, mais baixa, isso influencia o que ocorre nas massas de ar da América do Sul e outras regiões do mundo, e isso faz com que a gente tenha picos de maior chuva ou extremos em determinadas áreas. De uma forma bem geral, é isso. agora, onde a mudança do clima entra nessa história, se eu falei que são eventos naturais, a mudança do clima está fazendo com que eles fiquem mais intensos que foi o que ocorreu nesse último ano. Então, o El Ninho, que era esperado para esse último ano, ele foi extremamente intenso. As águas ficaram muito mais quentes do que jamais havia sido previsto, e isso, então, faz com que todo o impacto que ele tem no clima seja também igualmente mais extremo. Então, nós estamos vivendo a era dos extremos. Então, mesmo processos que são naturais, eles estão sendo intensificados, eles estão sendo fortalecidos e levando a gente a viver situações que nós nunca vivemos antes ou imaginávamos viver. E, professor, em relação aos processos migratórios, a gente vê um redesenho, porque tem todos os prognósticos das zonas costeiras, enfim, de cidades que podem, entre aspas, desaparecer, tem os países insulares também, que já estão sofrendo bastante, e é uma tônica contínua, nas conferências do clima. O que a gente pode falar a respeito do Brasil nesse redesenho da costa brasileira? É, como, no caso do Brasil, como a gente tem essa linha de costa tão ampla que vem do tropical até regiões de transição e mais frias, quando a gente pensa em processo migratório de distribuição das espécies, nós vamos ter alterações, porque se está, então, ficando mais quente para o sul, por exemplo, aquelas espécies que não conseguiam viver no frio, que é, sei lá, a barreira, limite delas de temperatura estava em torno de Paraná, agora elas vão até Santa Catarina, por exemplo. Então, a gente começa a expandir as espécies. A gente pensa em relação aos pássaros, a gente tem muita migração de pássaros, todo mundo, às vezes, na sua cidade, sabe que tem épocas do ano que tem mais determinada espécie, porque eles estão às vezes migrando lá do Canadá até a Argentina e passam pelo Brasil, a migração deles também vai mudar, porque as massas de ar também estão mudando. E quando a gente pensa essas espécies em novos espaços, seja no ar, na água, chegando em regiões que antes elas não passariam na sua migração normal, ela vai chegar ali, ela vai comer algo, então ela vai causar um desbalanço no que era antes, e muitas dessas espécies, e é o caso às vezes muito comum desses pássaros migratórios, eles carregam, é normal, assim como nós todos temos, eu estava tossindo aqui agora há pouco, temos vírus, bactérias, é no nosso ciclo de vida, eles também têm, então eles começam a levar novos patógenos para áreas que antes não recebiam aqueles patógenos, então pode vir a trazer problemas de saúde pública. Então, essa questão toda da migração das espécies, ela vem, e aí tem um olhar para essas cidades costeiras, como você mencionou, que é o nível do mar subindo, existe uma fala que é a mais comum e que eu sempre tento corrigir, a gente vai se puxar um nível do mar subindo, então o mar vai invadir as cidades, na verdade não é bem por aí, igual quando eu falei do El Ninho e Laninha, que são eventos normais que estão ficando mais extremos, as ressacas marinhas, os momentos que o mar estava um pouquinho mais forte e ia um pouco mais para dentro do continente, também sempre existir, sempre existe, é parte de um processo natural, assim como a gente tem dias mais agitados, menos agitados, o oceano também tem, sempre foi assim, o que a mudança do clima está fazendo é que fique cada vez mais frequente e maior essa energia, essa força, e como o oceano está aumentando de volume, o relatório da Unesco mostrou que nos últimos 20 anos a gente já aumentou quase 10 centímetros o oceano, então é muito, porque a cada 10 centímetros que ele aumenta de alturas que ficam um metro para dentro do continente, então a gente está falando um volume de água razoável. Num cenário que nós não existíssemos no modo que a gente vive hoje, o oceano ia ter mais força, ia mais para dentro do continente e ia encontrar o quê? Dunas de praia, manguezais, restingas, aquela vegetação rasteira, que ajudam a amortecer essa força d'água, mas ao longo da nossa história, nós queríamos ficar bem pertinho do mar, então a gente foi lá e construiu, bem na linha, bem pertinho d'água, e construímos prédios, casas, muretas, e agora, quando a gente fala, porque eu disse que a minha correção, o oceano está invadindo a cidade, na verdade, ele não está, nós invadimos uma área que o oceano usava de vez em quando, e agora ele quer usar mais, porque ele está estressado, ele está impactado com a mudança do clima, e aí está havendo um conflito, porque essas águas chegam na cidade, e ali tem uma cidade, agora tem ser humano, tem prédio, tem concreto, então, parte da, quando a gente fala isso, parte das orlas, parte das cidades, vão ser inundadas até 2050, tendem a desaparecer, mas esta culpa, ela não é só, o único culpado que não tem isso é o meio ambiente ou o oceano, isso só vai acontecer, porque nós ocupamos uma área que não éramos para ter ocupado, e nós geramos tanto gases que agora o oceano está com mais energia pedindo aquela área de volta, então a gente fez ele querendo usar a área e nós tínhamos ocupado a área, então a culpa ela é toda nossa, por isso que somos nós que temos que mudar o comportamento de como a gente lida com isso, e garantir que as áreas que ainda são de um amortecimento natural, então aquelas áreas de dunas, de manguezais, de restinga, de terrenos, de vegetação próximos à costa, que elas fiquem, os biomas naturais, que eles fiquem como eles estão, essa foi a ampla discussão que a sociedade brasileira teve recentemente com um tema que todo mundo conheceu um pouquinho, os chamados terrenos de marinha, que são essas áreas que ficam nos 33 metros até um registro máximo de onde se tinha que a linha do mar chegava em 1800 e bolinha, mas enfim, são dados, então essas áreas que agora tinham um projeto de mudança da nossa Constituição que permitiria privatizar essas áreas, que hoje elas pertencem à União, ao país, ao governo, e que houve todo um movimento de dizer não, essas áreas são nossa segurança natural frente ao aumento do nível do mar, a única coisa que não deve acontecer é privatizar e alguém construir mais algum prédio lá ou algum resort ou qualquer outra coisa, porque isso só vai gerar mais concreto, mais impacto quando o oceano sobe e mais prejuízo na economia do país, porque a hora que o empreendimento privado tenha um impacto pelo aumento do nível do mar, ele cobra restituição do governo, porque não é culpa dele, e aí é o governo que tem que pagar, o nosso governo municipal, estadual, federal, tem que pagar essa restituição, só que o governo não tem dinheiro, quem tem dinheiro somos nós que pagamos imposto todo dia para o governo, ou seja, se alguém constrói um grande resort bem na meira da praia, nesse momento que a gente já está avisando que o mar vai subir, e essa pessoa depois tem um impacto que ela já sabia que ela ia ter, somos nós que estamos tirando dinheiro do nosso bolso para restituir aquela pessoa, ela lucrou e lucra de novo porque ela vai ganhar dinheiro de volta de restituição. Bom, professor, a gente está chegando aos momentos finais, eu gostaria que o senhor tivesse as suas considerações, principalmente nessa questão da cultura oceânica, o que a gente, você pode, né, nos apontar a respeito disso, de alerta, ou de sugestões? É, eu gostaria primeiro super de agradecer, né, do estar aqui, para abenizar por todas as discussões, as conversas, porque o que a gente precisa é cada vez mais isso, né, dialogar sobre os temas, entender os nossos biomas e a interconexão entre os biomas, eles são todos conectados, a Amazônia, o Oceano, o Pampa, o Pantanal, a Caatinga, eles um dependem do outro, é igual as partes do nosso corpo, elas são diferentes, mas uma está dependendo da outra, então nós precisamos falar mais disso, como o Oceano é o que cobre 70% do planeta, ele tem um papel essencial nessa história, e entender o papel do Oceano nesse planeta e na nossa vida é o que a gente chama da cultura oceânica, e entender que as nossas ações impactam esse Oceano, impactar 70% do planeta significa impactar a nossa vida, então a gente precisa, essa é a cultura oceânica, a cultura oceânica é que cada um de nós entenda essa relação, e aí nós indivíduos e nós instituições, nós no nosso papel de comunicador, de jornalista, de educador, de quem faz uma política pública, de quem está na gestão de uma empresa que tem processos que impactam o Oceano e podem pensar em como mudar esses processos, então a nossa atuação, não só como cidadão e cidadã, mas como profissionais, nós podemos entender melhor e garantir um futuro sustentável, a cultura oceânica, que é esse movimento que cresce muito com escolas, com governos, com jornalistas, com sociedade, ela é esse espaço que está convidando todo mundo a essa reflexão, refletir, conhecer, e ir para o que é o mais difícil, como eu mudo o meu comportamento, e isso é essencial, pelo que a gente já falou, do clima, da nossa vida, da nossa saúde, O Oceano é 70%, ter 70% do planeta revoltado contra a gente não é algo legal, então a gente precisa entender como é que a gente reestabelece a nossa conexão de paz, de amor, de cultura com o oceano. Gratidão, professor, e um bom trabalho. Eu que agradeço. Música 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 Música